E aí parça, e aí parça, cê liga o baile do Elisa Maria, mano? Tava lá esses dias, no meio do fluxo, fumando uma bomba gigante De repente costou uma novinha gostosinha, mano Na moral, pediu pra dar uns trago Fumaça vai, fumaça vem Ela me solta essa Aonde que é a biqueira? Quer ir na biqueira? Quer pegar uma paranga? Quer ir na biqueira? Quer pegar uma paranga? Tu foi nas casinhas, e gostou dos traficantes O imperador, tu gostou do nosso bote Foi na favelinha, e gostou dos traficantes Bola uma bomba gigante, bola uma bomba gigante Bola uma bomba gigante, bola uma bomba gigante Quica pros assassantes, rebolando pros traficantes Rebolando pro nosso bote, rebolando pros traficantes Traficantes, traficantes Bola, 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 bola uma bomba gigante Bola uma bomba gigante Louco de droga, eu Atrás de choxota, louco de droga Atrás de choxota, eu louco de droga Atrás de choxota, louco de droga Eu Quer ir na biqueira, quer pegar uma paranga, quer ir na biqueira, quer pegar uma paranga Que foi nas casinhas, e gostou dos traficantes O imperador, que gostou do nosso bote Foi na favelinha, e gostou dos traficantes Bola uma bomba gigante, bola uma bomba gigante Bola uma bomba gigante, bola uma bomba gigante Ó, que que é pros, que que é pros, que que é pros assaltantes Rebolando pros traficantes, rebolando pro nosso bote Rebolando pros traficantes, traficantes Bola, 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 bola uma bomba gigante Bola uma bomba gigante Louco de droga, eu, atrás de xoxota, louco de droga Atrás de xoxota e louco de droga Eu, atrás de xoxota, louco de droga Eu, atrás de xoxota Amém táropolitana, vamos lá